Estamos aqui para desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, nossos colegas, colaboradores e os nossos agricultores. Em nome da nossa diretoria, do Clair, do Lino, da Silvana, a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. É um momento de renovação, um momento de reflexão e de agradecer a todos os dias que passaram, mas também pensarmos para frente, para podermos ter força, foco e fé para enfrentarmos as dificuldades diárias. As dificuldades diárias de nos reinventarmos, de reinventarmos uma nova forma de fazermos assistência social no campo para que o nosso agricultor a cada dia tenha mais renda, mais qualidade de vida, respeitando a questão ambiental que é tão importante em nossas vidas. Certamente, cada um de vocês fará o melhor possível a cada dia. Muito obrigado porque já fizeram uma feliz Páscoa e com certeza o nosso trabalho a cada dia será renovado e recompensado pelo sorriso de cada agricultor assistido por todos nós. Páscoa e com certeza o nosso trabalho a cada dia será renovado